A Polícia Federal prendeu três suspeitos de terem ajudado os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um dos suspeitos foi detido quando chegava em casa em Mossoró. Segundo a polícia, o homem estaria vindo de uma cidade vizinha que fica no Ceará. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma pessoa foi presa em flagrante na posse de drogas, armas e munições. Outra foi alvo de mandato de prisão temporária, de acordo com a APF. E uma terceira prisão ocorreu em função de mandato em aberto. No total, foram cumpridos nove mandatos de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, Quixaré, no Ceará e Aquiraz, no Ceará também. Rogério da Silva Mendonça e Debson Cabral Nascimento escaparam do presídio no dia 14 de fevereiro. Eles foram os primeiros detentos a fugirem de uma Penitenciária de Segurança Máxima no país. Desde então, cerca de 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais estão em busca dos fugitivos. Mais de 100 homens da Força Nacional de Segurança Pública também estão apoiando a operação. Investigações mostram que os dois presos usaram ferramentas encontradas dentro do presídio para escapar. A unidade estava passando por uma reforma interna e os equipamentos não foram guardados adequadamente, facilitando o acesso dos detentos. As autoridades acreditam que os detentos continuam na região próxima à Penitenciária. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam a situação de Mossoró. Além disso, para mais informações você pode acessar jc.com.br.